Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas E nos domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio Ou outras histórias Então, se você gosta desse tipo de conteúdo Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like Que é muito importante pra divulgação do canal E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas Ou basicamente qualquer tipo de história É só comentar aqui embaixo que eu noto tudo E tento trazer o mais rápido possível E antes de continuar o vídeo de hoje Vamos falar sobre o nosso patrocinador O Cambly Caso você ainda não conheça, ele é simplesmente a melhor plataforma De ensino personalizado em inglês que vocês vão encontrar E eu digo isso porque além do fato de você poder escolher o seu professor Com a possibilidade de mudar em cada aula Ou se preferir, continuar com ele até o final Como também você tem a possibilidade de criar o seu próprio cronograma Com base nas suas necessidades Então se você tiver um dia que você tá mais com pressa Você pode fazer uma aula de 15 minutos Ou se você tiver um dia mais tranquilão De buenas Você pode ter uma aula de uma hora Que com certeza você vai conseguir treinar um pouco mais E ficar ali conversando com o seu professor Seja uma conversa mais simples Mais de boas Conversando sobre séries, filmes Maquiagem, enfim Ou tendo uma conversa mais focada na gramática E também em alguns exercícios Realmente você escolhe como você quer fazer É 100% do jeito que você quer E obviamente ele não ia deixar passar o dia das mães Que tá aí bem pertinho, né? Batendo na porta Então agora você pode colocar os conselhos que sua mãe te deu Lá atrás quando você era uma criança Hoje em dia se você ainda é uma criança E finalmente tomar vergonha na cara E aprender inglês, não é mesmo? Que nunca ouviu um Quando você crescer Você vai me agradecer É clássico JZL Por favor Faça inglês Eu tô pagando pra você Tô te dando aqui o Cambly O curso 15 minutos por dia Você não vai morrer Você vai aguentar Você é uma criança E eu tenho certeza Que você vai precisar disso mais tarde Meu Deus, véi Todo dia é isso Eu não aguento mais Eu não quero Aprender Inglês Eu sou brasileira Pra que que eu preciso aprender inglês? Eu moro no Brasil Eu não quero morar lá fora Eu estou bem E eu não vou fazer Meu Deus Eu não aguento mais É isso Eu Larguei de mão Depois você se vira E eu tenho certeza Que você vai se arrepender E você vai pensar Lá no futuro Por que que eu não ouvi minha mãe? Por quê? Hum Nossa Eu duvido isso Muitos meses depois Nova York Hello Can you help me? I need to go downtown Não, inglês Inglês não Tchau Ei Bem que minha mãe me falou Eu deveria ter estudado inglês Quando eu era criança Vou correndo agora Pra um curso de inglês, né? Afinal eu me mudei pra Nova York Que é meia língua legal Tá vendo? Agora É a sua chance Porque o Cambly Está com a super promoção De 50% Em todos os planos anuais E pra isso É só usar o meu cupom de desconto Que a gente tanto ama Que é Geisemom E com ele Você também consegue ali Uma aula grátis Ou se você é um kid Uma criancinha É só usar o cupom Geisemom Kids E só vai Se joga Esse é o momento Essa é a sua hora de brilhar E de colocar os conselhos Do salão em prática Ou quem sabe Dá de presente pra ela, né? Dia das Mães tá aí Só pra lembrar mais uma vez Mas corre Porque a promoção É só até o dia 13 de maio Brazil Ok, ótimo Um, actually I always like English And I do understand a lot But I do have a difficult To talk Because I never practice With anyone else Except myself So, I mean This is great It's really good That you have a platform On YouTube Because you can You can just go So many places With that Right now You're doing portuguese But you can grow And do English For sure Please E antes de tudo Obrigada Cambly Por patrocinar esse canal E apoiar o meu trabalho E obrigada a vocês Os meus seguidores Porque afinal Sem vocês E sem o apoio Bizarro e surreal Que vocês me dão Eu não estaria tendo Possibilidades E oportunidades Incríveis como essa Então é isso Muito, muito obrigada Eu amo vocês E agora se preparem Porque o caso de hoje Ele é assim Muito louco Né E bem pesado Então vamos Para o nosso aviso Se você é uma pessoa Mais sensível A temas relacionados Ao uso de drogas Em excesso E violência Esse vídeo Não é para você Com certeza Você vai encontrar Outros vídeos Mais tranquilos Aqui no canal Como até mesmo Nos outros quadros O Chá das Seis E o Make Me Dos Lendas Mas se algum Desses temas Que eu falei For algum tipo De gatilho Não assista Mas como eu sei Que 90% Dos meus seguidores São teimosos Como sempre Quando tiver alguma coisa Mais pesada Eu vou deixar o aviso Como eu sempre deixo Para que vocês Consigam assistir o vídeo Sem necessariamente Ter que ouvir Os detalhes mais gráficos Então Chega de falar E vamos ficar de hoje Laurel Canyon Laurel Canyon É uma região De Hollywood Hills Em Los Angeles Na Califórnia E é lá Onde tem uma área Conhecida como Wonderland Que foi baseada No nome de uma das principais Estradas ao redor Chamada Wonderland Avenue Mas definitivamente A casa de número 8763 Não é conhecida Por ser maravilhosa No final dos anos 70 E início dos anos 80 Essa casa de dois andares Era a residência principal Da Wonderland Gang Sendo Ron Lannius O líder O bão-bão-bão Tendo Billy Deverell Como seu braço direito E para completar a turma Tinha David Lind Trace McCurt E Joy Miller Então Vamos começar Com o mandante Da coisa toda Ronald Lee Lannius Mais conhecido Apenas como Ron Lannius Nasceu no dia 18 de maio De 1944 Na pequena cidade De Shawnee Town Em Illinois Em 1962 Ele se juntou As forças aéreas Dos Estados Unidos E serviu Na guerra do Vietnã Porém Em 1972 Ele foi dispensado De forma desonrosa Após ser pego E condenado Por contrabandear Heroína De volta Para os Estados Unidos Agora Tente adivinhar Aonde ele colocava Essas drogas Provavelmente Vocês nunca vão imaginar Porque realmente Era de uma forma Assim um tanto quanto Peculiar Que era Nos corpos De soldados Mortos Pois é Começamos bem Além disso Ele era casado Com uma mulher Chamada Susan Murphy Que tinha um vício Bem grande Em drogas E apesar de não ser Oficialmente Um membro da gang Ela sempre estava em casa Então ela sabia muito bem Do que acontecia ali dentro E até mesmo fora Billy Deverell Nascido como William Raymond Deverell Nasceu no dia 14 de fevereiro De 1937 Em Los Angeles Na Califórnia Como eu falei pra vocês Ele era o braço direito De Ron E mais que isso Na verdade Ele era meio que a pessoa Que trazia Ron De volta pra realidade Controlava um pouco A situação Considerando que Ron Lannius Era um tanto quanto Doido Ou Destemido E Corajoso Vamos colocar Dessa forma Billy trabalhava Como operador De Gnasty E além disso Ele também era Viciado em drogas E ele havia sido preso 13 vezes Por conta disso Mas Ele definitivamente Não gostava Mas infelizmente Ele havia chegado Em um ponto Em que ele simplesmente Não conseguia parar Já era meio que tarde demais Ele teria que ter uma força Assim Fora do normal Pra sair daquele vício Afinal Ele só andava com pessoas Desse meio Então pra ele sair Realmente Era muito complicado Só pra vocês terem noção Ele tinha vários ataques De raiva Contra si mesmo E contra as suas ações Porque ele não apoiava aquilo Ele não gostava E ele falava Em diversas ocasiões Que ele ia parar De cometer crimes E parar de usar drogas Mas ele conheceu Ron A namorada de Billie Também fazia parte da gang E ela se chamava Joy Miller Ela nasceu No dia 14 de maio De 1935 Na Califórnia E em um certo momento De sua vida Se casou com um advogado Com quem teve dois filhos Mas Não demorou muito Até que ela entrasse No mundo das drogas E deixasse sua família Pra trás E em 1981 Ela já havia sido presa Sete vezes Outro membro Era um homem chamado David Lind Ele nasceu no dia 24 de outubro De 1938 Em Sacramento Na Califórnia Ele era motoqueiro Viciado em heroína E membro da Irmandade Ariana Que caso você não saiba o que é É uma quadrilha De supremacia branca E crime organizado E crime organizado nos Estados Unidos É Ele não era um cara Muito legal E claramente Ele e o Ron Lanius Não poderiam se conhecer Em um outro lugar Que não fosse na prisão Não é mesmo? Pois é Após se conhecerem E virarem super amigos No início dos anos 80 Ele e sua namorada Chamada Barbara Lee E Stan Richardson De 22 anos de idade Se mudaram para Los Angeles Para ficarem ali Bem pertinho Da gangue de Wonderland E apesar de Barbara Também ser que nem Susan Murphy Que não era um membro oficial Da gangue Ela também sempre estava na casa Para manter o seu vício Então ela sabia de tudo E meio que Estava ligada ali No que estava acontecendo E o que não estava acontecendo E David também Já havia sido preso Diversas vezes Por várias acusações diferentes Como por exemplo Assalto à mão armada Falsificação Agressão Tentativa de abuso sexual E muito mais A lista realmente Era muito grande E o último Mas não menos importante Era Tracy McCord Ele nasceu no dia 20 de fevereiro De 1949 Na Califórnia E era basicamente O irmão mais novo da turma Infelizmente Eu não consegui encontrar Muitas informações Sobre a sua vida pessoal Porque Em relação a todos Foi bem difícil Encontrar informações na internet Bem difícil Mesmo Mas Assim que Tracy Entrou na gangue David Lind Adorou aquilo 100% Porque Não que Nossa Que pessoa legal Vamos ser amigos Parceiros Enfim Não Era porque Ele queria alguém Que ele pudesse Mandar E ele aproveitava Todas as possibilidades Existentes no mundo Para isso E agora A gangue Está completa Na época A área de Laurel Canyon Era repleta Por traficantes Mas no geral Cada um ficava no seu canto Sem se intrometer No negócio do outro Apesar de que Obviamente Existiam algumas discussões Um pouquinho de sangue Um pouquinho de dinheiro Voando para lá Dinheiro voando para cá Aquela coisa toda Mas Na grande maioria Eles se davam bem Estava tudo certo E cada um Respeitava o território Do outro A gangue de Wonderland Fazia um pouco de tudo Para conseguir dinheiro E drogas Mas a forma Que eles mais gostavam De fazer isso Era invadindo casas De outras pessoas Na região Ou pessoas aleatórias Sendo traficantes Ou não E sempre E sempre que eles São as piores pessoas Do mundo Só para vocês terem Uma base mesmo O sujo falando Do mal lavado Em meados de 1981 A casa da Wonderland Avenue Era conhecida como Aquela casa da rua Onde as pessoas Evitavam passar por perto Além disso Ela estava bem descuidada Com a pintura rachada O mato todo alto E a própria cerca Já estava enferrujada Sendo que eles tinham dinheiro Para dar uma ajeitada Uma melhoradinha Um upgrade Mas sinceramente Eu acho que eles Não ligavam muito Para isso Porque Praticamente Todo o tempo Eles estavam Sobre o efeito De alguma droga E uma coisa Que eu não falei Para vocês É que esse caso Realmente tem Muitas pessoas envolvidas Então eu espero No fundo do meu coração Que não fique confuso Em momento nenhum Para vocês Eu fiz o roteiro De uma forma Que eu acho Que não vai ficar Mas né Eu já conheço o caso Há muito tempo Então não sei Mas qualquer coisa Vocês comentem aqui embaixo E é aqui que entra Mais uma pessoa Extremamente importante Para o caso de hoje O seu nome Era Eddie Nash Mas ele nasceu Como Um nome que Eu nunca vou conseguir Pronunciar na minha vida Que é o seguinte É isso aí Ele nasceu No dia 3 de abril De 1929 Na Palestina Na cidade de Eramala Que fica nos arredores De Jerusalém E aparentemente Em um certo momento Sua família Foi super rica Considerando que Antes da criação De Israel Eles possuíam Apenas 48 hotéis Mas no início Da década de 50 Eddie deixou Um campo de refugiados Depois que seu cunhado Foi morto a tiros Por soldados Da força de defesa De Israel E emigrou Para os Estados Unidos Com apenas 7 dólares No bolso A busca Do tão falado Sonho americano Rapidamente Ele conseguiu Um emprego Em Hollywood Como ator E dublê Chegando até A fazer uma participação Em um programa De faroeste Chamado The Cisco Kid Que eu acho Que era bem grande Na época Considerando que Teve 6 temporadas Além de ter ido Para o cinema Para a TV E para os quadrinhos Na década de 60 Eddie abriu Uma barraca De cachorro quente Na Hollywood Boulevard Chamada Beef's Chuck Onde ele fazia Tudo Ele limpava as mesas Ele servia Ele era o garçom Ele era o cozinheiro E ele era o dono E todo o seu esforço Super valeu a pena Porque na década de 70 Ele já havia conseguido Criar o seu império Ele tinha cerca De 40 licenças De bebidas alcoólicas Era dono De várias casas noturnas Restaurantes E imóveis E todo esse império Foi avaliado Na época Como tendo 30 milhões de dólares Mas hoje em dia Seria Apenas 130 milhões De dólares Tá bom pra vocês? Nessa época Ele abriu uma boate Onde ele focou Sua clientela Nas pessoas mal atendidas Da comunidade Como por exemplo A comunidade LGBTQIA+, Os adolescentes Afro-americanos Dentre outros E pra isso Ele comprou uma balada Já existente Chamada PJ's Club E a renomeou Para Starwood Fazendo também Algumas outras mudanças Na estrutura E na decoração Mas em 1981 A Starwood Foi fechada Por conta de muitas Violações excessivas De bebidas alcoólicas Para menores de idade E reclamações Do barulho E durante Por ano Em substâncias legais Que hoje em dia Seria equivalente A 4,3 milhões De dólares Ou 12.500 dólares Por dia Pois é Além disso Na mesma época Ele começou a se referir A si mesmo Como O Nesh Acho que isso é uma coisa Que as pessoas Muito ricas Gostam de fazer Por quê? Não sei Obviamente Esse uso constante De substâncias Ilegais Fez com que ele Adquiresse Alguns problemas De saúde Como por exemplo Toda a sua Cavidade sinusal Que é essa região Aqui Ela foi destruída Praticamente Não existia mais Ele também Tinha uma placa De metal na cabeça E um de seus pulmões Teve que ser removido E com isso Com o uso das drogas Ele começou a ficar Bem paranoico Bem paranoico mesmo Chegando ao ponto De contratar Um guarda-costas Chamado Gregory Diles Gregory era um especialista Em Karatê E claro Um criminoso condenado Ele também era bem grandão O que era ótimo Ali pra assustar As pessoas Que pensavam Enxergar perto de Eddie E tinha um temperamento Um tanto quanto Explosivo E agressivo Assim que os dois Se juntaram Eles ficaram bem conhecidos Na região Mas não de uma forma Boa De acordo com rumores Em um certo dia Gregory expulsou Um cliente De uma das baladas Que Eddie tinha Que era uma balada De strip Chamada Kids Cat Club E então ele começou A perseguir esse cliente Os dois estavam a pé Até que o cliente Subiu no seu carro Pra tentar entrar E fugir dali O mais rápido possível E nisso Gregory pegou a sua arma E começou a atirar Sendo que eles estavam Em uma avenida De seis pistas Ou seja Super movimentada Então assim Todo mundo sabia Que não era pra mexer Com nenhum dos dois Porque se você Fizesse isso Você iria se arrepender Pelo resto De sua vida Com o passar do tempo Eddie Nash Se tornou um dos maiores Traficantes da região E ele vendia Um pouco de tudo E muitas pessoas O consideravam O maior traficante Da costa oeste Em junho de 1981 Eddie Nash E a gangue de Wonderland Teriam um encontro Que desencadearia Eventos Que levariam Ao caso de hoje E é aqui Que entra Mais um indivíduo O seu nome Era John Holmes E na verdade Ele é o que se tem Mais informações Então a gente consegue Ter uma melhor percepção De como ele era Qual era sua personalidade Dentre outras coisas Ele nasceu Como John Curtis Estes No dia 8 de agosto De 1944 Na pequena cidade rural De Asheville Em Ohio Ele era filho De Mary June Holmes E um homem Chamado Carl Estes Porém o nome De seu pai Não estava em sua certidão De nascimento Então ele não estava Presente em sua vida Um tempo depois Mary se casou Com um homem Chamado Edgar Harvey Holmes Que já tinha três filhos De um casamento anterior E pouco tempo depois Ela mudou o nome Do filho De John Estes Para John Holmes Mas o casal Tinha alguns problemas E por conta disso Eles se casaram E se divorciaram Três vezes E apesar de Mary Ser uma mãe ótima Super amorosa Ela fazia de tudo Pelos seus filhos Edgar era o completo oposto Considerando que ele Era um alcoólatra E voltava sempre Embriagado para casa Chegando a vomitar Nos seus filhos Em diversas ocasiões Que nojo Quando o casal Se divorciou pela terceira vez Mary se mudou Com seus filhos Para a cidade de Columbus Onde eles passaram A morar em um projeto Habitacional do governo Com uma amiga E elas trabalhavam Como garçonete Em um restaurante Juntas E quando John Estava com sete anos De idade Em 1951 Mary se casou novamente Dessa vez com um homem Chamado Harold Bowman E a família se mudou Para uma cidade Chamada Patasca Lá em Ohio Novamente A família Estava tendo Uma ótima vida Estava indo tudo certo Tudo bem E Harold era um ótimo pai Até o nascimento Do meio irmão de John E depois disso Ele começou a se afastar Das crianças E negligenciá-los Eu não sei Se ele fazia isso Com todos Ou se esse meio irmão Era o único Que era bem tratado Talvez pelo fato De ele ser O único filho biológico De Harold Bowman Aos 15 anos de idade John decidiu Sair de casa E se alistou no exército Com a permissão Por escrito de sua mãe Ele passou a maior parte De sua carreira militar Na Alemanha Ocidental Sendo dispensado com honra Em 1963 E assim que saiu Se mudou para Los Angeles Onde conseguiu Vários empregos Sendo um deles Como motorista de ambulância E foi lá Onde ele conheceu Cheryl de Benny Rapidamente Eles se apaixonaram E se casaram Em agosto de 1965 Eventualmente John conseguiu um emprego Como modelo Para revistas adultas E não demorou muito Até que ele começasse A aparecer Também em filmes adultos O que definitivamente Cheryl não gostava muito Mas John disse Que se ele fosse Um carpinteiro Ele teria que usar Um martelo Como a sua ferramenta Então A sua ferramenta Era algo Que ele precisava usar Considerando que agora Ele era um ator pornô Bacana Ele começou Nessa indústria Com apenas um vício Que era fumar cigarros Mas definitivamente Ele sairia de lá Com muitos outros Na época Apesar de a indústria Pornográfica Ganhar muito dinheiro Ela ainda era bem Mal vista Principalmente pela polícia E pelos tribunais E por conta disso John chegou a ser preso Em uma certa ocasião Mas Para evitar as acusações Ele se tornou Informante da polícia De Los Angeles Mas Mesmo sendo Informante da polícia Ele conseguiu Se tornar O rei do pornô E no auge De sua carreira Ele ganhava Mais de 3 mil dólares Por dia Mas como eu falei Para vocês Cheryl não gostava Disso nem um pouco Na verdade Ela odiava E queria que ele saísse Mas Obviamente Ele não queria sair Porque estava ganhando dinheiro E ele meio que gostava Daquela coisa Então Ela disse a ele Que o casamento Dos dois Estava acabado Mas Que ela não iria Se divorciar Então Eles praticamente Começaram a viver Como colegas de quarto Né Bem Amigos Ou algo do tipo À medida que John ia ficando Mais rico Ele começou a experimentar Drogas diferentes E começou a beber Chegando ao ponto Em que ele não conseguia Filmar uma única cena Sem ter que correr Para o banheiro Para usar algum tipo De substância Porém Por conta desse uso excessivo Ele começou a ter Um efeito colateral Ele ficou impotente E isso Sem sombra de dúvida É um grande problema Para um ator Pornô E por conta disso Ele parou de ser chamado E consequentemente Parou de ter trabalho E muito menos Dinheiro Então Ele teve que encontrar Um outro trabalho Ou melhor Ele encontrou Uma nova forma De conseguir dinheiro E drogas O que ele mais gostava De fazer Era ir até o aeroporto E ficar perto Da coleta de bagagens Então Ele roubava Todas as bagagens Que ele conseguia Ia embora E vendia tudo Tá aí um alerta Cuidado com a bagagem De vocês Pouco tempo depois Ele conheceu Don Schiller De 15 anos de idade Sim 15 anos de idade E pra piorar tudo Ainda mais Ele começou a lidar Drogas E álcool E pouco tempo depois Eles entraram Em um relacionamento E como todo viciado Em Los Angeles Eventualmente Ele conheceu A gangue De Wonderland Eles viraram Amigos Com muitas E muitas E muitas Aspas Mas na verdade Eles só o mantinham Por perto Porque eles o consideravam Como uma grande piada E Ron Lanius O chefão Costumava levá-lo Pra festas E dizer pra ele Abaixar as calças E mostrar o seu Equipamento Pra que as pessoas Pudessem ver Como se ele fosse Uma atração Ou algo do tipo E John só ficava ali E entrava na onda Porque ele precisava De drogas Ele queria drogas E Né Eles eram Seu meio Pra isso Mas chegou um ponto Em que a dívida De John Era tão grande Com a gangue De Wonderland Que muitas pessoas Achavam que eles Simplesmente iam matá-lo Pra quitar a dívida Porém John apareceu Com um plano O seu plano Envolvia roubar Uma pessoa Que ele conhecia Muito bem Há um certo tempo Que com certeza Era uma pessoa Muito rica Que tinha muito dinheiro E muitas substâncias legais Se você pensou Eddie Nash Você acertou Acontece que No final dos anos 70 E início dos anos 80 John foi apresentado A Eddie Que por sinal Amava a indústria pornográfica Chegando até A investir nela E alugar lugares Pra que as pessoas Pudessem gravar os filmes E ficarem mais de buenas E tudo que ele pudesse Fazer pra ajudar Ele fazia Assim que eles se conheceram Eles se deram muito bem Muito rápido Eddie constantemente Lidava drogas E dizia que ele poderia Dormir na sua casa Quando ele quisesse Chegando também a dizer Que as portas De sua casa Estavam abertas Pra ele Sempre que ele precisasse Mas claro Eddie Nash Sendo Eddie Nash Ele tinha que testar Todas as pessoas Que entravam em sua vida Ele costumava Levá-las pra sua casa E as deixava Em uma sala Com pilhas E pilhas de dinheiro E drogas Então ele ficava Do lado de fora Atrás de um espelho De duas faces Em que ele podia Ver o lado de dentro Mas o lado de dentro Não poderia lhe ver E quando John Holmes Passou no teste É isso Eles viraram Melhores amigos Na verdade Mais que isso Eddie Nash Chegava a considerá-lo Como um irmão E como eu falei Pra vocês Eddie sempre lhe dava Substâncias ilícitas Tranquilamente Mas ele sempre falava Que era pra John Colocar em sua conta Sabendo que ele nunca Nem em um milhão de anos Ele conseguiria pagar Acredito eu Que isso era uma forma De controle Ou seja Agora John Holmes Tinha dívidas gigantescas Com Eddie Nash E com a gangue De Wonderland E foi nesse momento Que ele chegou na gangue E falou Vamos roubar Eddie Né O cara super poderoso Que me consideram Irmão Porque dessa forma Eu conseguiria pagar Minha dívida E a gente Fica tranquilo O plano era o seguinte John iria pra casa De Eddie Sobre o pretexto De que precisava Comprar drogas Então ele compraria Essas drogas E quando ele estivesse Saindo da casa Ele abriria A porta do pátio Né Deixaria ela destrancada Pra que depois Eles conseguissem Entrar com facilidade Depois disso Ele iria até a casa Da Wonderland Avenue E avisaria pra gangue Que tava tudo certo E que eles poderiam ir E eles usariam A mesma tática de sempre De invadirem a casa Fingindo que eram policiais Com distintivos E armas Então No dia 29 de junho De 1981 Ron Lanius O chefão Deu 400 dólares Pra John Holmes E falou por ele Colocar o seu plano Em prática John então Foi até a casa de Eddie E fez a compra Mas ele ficou tão nervoso Que ele foi embora E esqueceu de destrancar A porta do pátio Tendo que voltar lá Uma segunda vez Só que obviamente Ele não ia Ficava tipo Dois segundos De trancava a porta E ia embora Ele teve que ficar Um tempinho Conversando Jogando papo fora Pra que não levantasse Nenhum tipo de suspeita Depois de um tempo Ele disse que precisava Ir embora Então ele foi Destrancou a porta Dessa vez E voltou pra casa Da Wonderland Avenue E quando ele contou Pra todo mundo Que pronto Eles poderiam ir Eles ficaram tão felizes Que começaram a usar Várias drogas A ponto de desmaiarem Nisso John decidiu Dar uma volta Matar tempo Sei lá Pra ver se eles acordavam Só que eles só acordaram Muitas horas depois E a esse ponto Ele já tava dando Umas leves surtadas Meio paranoico Com a possibilidade De que a esse ponto A porta já não estivesse Mais trancada Né Tinha passado horas Então alguém Talvez o guarda costas Ou outra pessoa Tivesse percebido Trancado E é isso E por conta disso Ele convenceu A gangue De deixá-lo Voltar até a casa Pra que ele Tentasse verificar E ver se estava Tudo certo Tipo assim Eu não sei Se era normal Ou não Mas ele ir na casa De Eddie Três vezes No mesmo dia Pra mim Já levantaria Um suspeito Já faria Hum O que que tá acontecendo aqui Vamos Desembucha Mas enfim Quando ele chegou lá Ele fez Outra compra Conversou um pouquinho Voltou pra casa Da Wonderland E então Deu novamente O ok Ron Lanius O chefão Billy Deverell O seu braço direito E David Lind Foram responsáveis Por cometerem um roubo Enquanto Tracy McCord Serviu como motorista De fuga E também o vigia Antes de saírem Eles mergulharam Seus dedos Em curativo líquido Que serve tipo Como uma cola Pra ferimentos Pra que eles Escondessem As suas impressões digitais Esse Era o nível De preparação Que eles tinham Pra fazerem as invasões Assim que chegaram lá Eles foram direto Para a porta do pátio Que era a que John Havia destrancado E imediatamente Eles se depararam Com Gregory Diles O guarda costas Mas eles conseguiram Derrubá-lo E algemá-lo E pouquíssimo tempo depois Eles fizeram o mesmo Com Eddie Nash Então Eles começaram A exigir o dinheiro E as drogas E no meio da confusão De alguma forma Ron Lanius Esbarrou em David Lind E ele deu um tiro Em Gregory Diles Nas costas Mas Não foi nada grave E ele ficou bem Apesar de ser um tiro Nisso Eddie começou a orar Por si mesmo E pelos filhos Mas foi interrompido Pela gangue Mandando que ele abrisse O cofre E foi isso que ele fez Afinal Não tinha muita coisa Que ele pudesse fazer Naquele momento Ao finalizarem o roubo Eles saíram de lá Com 1,3 milhões De dólares Em substâncias ilícitas Além de dinheiro vivo Joias E armas Mas que eles mesmos Joias Enfim E decidiram Que eles iriam diminuir A quantidade Que eles haviam prometido Para John Holmes E isso porque De acordo com eles Eles já haviam dado 400 dólares Para que ele destrancasse A porta E enquanto ele ficou Visitando Eddie Ele ficou usando Várias drogas Durante o tempo inteiro Então Ele deveria receber Menos por isso Eles também consideraram A dívida gigantesca Que ele Lhes devia Era muito dinheiro E também o fato De que ele não esteve Na invasão em si Ele apenas Destrancou a porta O que obviamente Irritou muito John Holmes Mas sinceramente O que ele poderia fazer Nada Em uma situação normal Ele correria Para seu irmão Eddie Nash E contaria tudo Para ele Ele enviaria Seus capangas E estava tudo resolvido Mas dessa vez Claramente Ele não poderia fazer isso A não ser Que ele quisesse morrer Então Ele seguiu Com sua vida Com uma certa Quantidade de dinheiro Que eles deram E também Algumas joias E existem Duas versões Do que teria acontecido Após isso Na primeira versão John já sabia Que Eddie Eventualmente Descobriria Que ele estava envolvido Então No dia seguinte Ao assalto Ele passou na casa dele Como se não soubesse De nada Só para dar um Oi Tudo bem Como se aquele fosse Um dia Mais normal Em sua vida Mas Surpreendentemente Eddie Nash Não acreditou nele Já a segunda versão Foi contada Por uma testemunha Que era um jovem Chamado Scott Thorson Já colocou com ele Eddie Nash Mandou Gregory Diles Ir atrás de John Holmes E levá-lo para sua casa E isso porque Ele suspeitou de John Desde o começo Porque pouquíssimas pessoas Sabiam sobre o cofre Que ele mantinha Escondido em seu quarto E ele Era uma dessas pessoas O que foi Uma grande De uma facada Porque ele o considerava Como irmão De verdade Ele abriu a porta De suas casas E ele lhe dava drogas O que nesse mundo É uma grande Prova de amor Ou de controle Gregory Gregory então Saiu pelas ruas A procura de John E eventualmente Ele o encontrou E de acordo Com algumas pessoas Ele estava usando Algumas das joias Que haviam sido roubadas Sério Não tem como ser Mais óbvio que isso Rapidamente Gregory o arrastou Para casa E Eddie mandou Levá-lo para o quarto De cima E espancá-lo Até que ele chegasse E depois de um tempo Eddie entrou no quarto E começou a interrogá-lo Como ele era uma pessoa Extremamente reta e direta De cara Ele falou que já sabia Que John estava envolvido Ele apenas queria saber O nome das outras pessoas E para isso Ele pegou uma agenda preta Que John levava Para todos os lugares Onde ele mantinha Todos os nomes E telefones Das pessoas que eles conheciam Lembrando que nessa época Celulares eram mais pesados Que um tijolo Enquanto ele folheava A agenda Ele estava com a arma Apontada para John E disse que se ele não falasse Ele perseguiria Todos seus familiares E amigos E mataria um por um Pouco tempo depois John desistiu E disse que Quem estava envolvido Era a gangue de Wonderland E Eddie Nash Queria vingança Na madrugada Do dia 1º de julho De 1981 Ele colocou Seu plano em ação Ele mandou Gregory Levar John Para a casa 8763 Da Wonderland Avenue Que era a casa da gangue E resolver Toda a situação Ele levou alguns outros homens Para que lhe ajudassem E assim que entraram na casa Eles encontraram Barbara Richardson Dormindo no sofá E ela foi espancada Até a morte Enquanto dormia E mesmo que ela não estivesse Envolvida no assalto Ela estava naquele ambiente E de certa forma Fazia parte Da gangue de Wonderland Em seguida Eles foram até o quarto De Joy Miller Que também estava dormindo E nesse momento Billy Deverell Provavelmente acordou E ouviu o que estava acontecendo Mas ele não conseguiu fugir E ambos foram espancados Com canos e martelos Até que não reagissem mais De acordo com John Ele não participou De nada disso E que ele foi arrastado Para lá Para testemunhar o massacre Mas sinceramente Eu não sei se eu acredito Nisso 100% Porque ele tinha um motivo Afinal A gangue não havia Lhe pagado Tudo o que eles haviam prometido Por conta da invasão Além do fato De que eles constantemente O humilhavam Em todas as situações Que eles podiam E claro Tinha um motivo De que ele queria ficar Em bons lençóis Com o Eddie Nash Comentei aqui O que vocês acham Sobre isso Ron Lanius Foi o próximo E ele morreu Exatamente da mesma forma Mas depois que ele foi atingido Por Gregory várias vezes Aparentemente Ele teria apontado Uma arma para John E ordenado Que ele terminasse o serviço E foi isso que ele fez Diversas E diversas vezes Acontece Que dois membros da gangue Não estavam na casa Naquela noite E um deles Era a Tracy McCourt Que tinha decidido Passar aquele dia Na sua própria casa E mesmo que ele fosse Motorista de fuga Na noite do roubo Ele se livrou de tudo isso Por pura sorte Assim que ele soube De tudo o que tinha acontecido Ele se mudou de Los Angeles E foi para o Colorado E o outro membro Que estava ausente Era David Lind Porque ele tinha ido Para um hotel Com a trabalhadora do sexo E eles passaram A noite toda Usando drogas E de certa forma Isso salvou a sua vida E o mais doido De tudo isso É que enquanto os assassinatos Iam acontecendo Os vizinhos Ouviram os gritos Mas aquilo Meio que era normal Para a gangue de Wonderland Principalmente pelo fato De que eles costumavam Dar muitas festas E sempre tinham pessoas Gritando e berrando Alguns outros vizinhos Acharam que aqueles gritos Faziam parte da terapia De grito primitivo Que era uma coisa Que realmente Estava muito em alta Naquela época Então não era incomum E não seria estranho E um outro vizinho Disse que ele ouviu A mulher gritando Implorando por sua vida Mas ele ignorou E voltou a dormir Antes que a polícia Fosse chamada Existiram outros visitantes Na casa de Wonderland Em um certo momento Uma pessoa foi até a casa Para comprar drogas E ela ficou batendo na porta E tocou a campainha Mas como não teve resposta Simplesmente foi embora E no final do dia Outros dois homens Foram até a casa E perceberam que a porta Estava aberta Então eles entraram E se depararam Com aquela cena terrível Mas vocês acham Que eles ligaram Para a polícia Para reportar isso? Não Ao invés disso Eles começaram A procurar drogas E dinheiro pela casa Tipo assim Literalmente Pulando sobre os corpos Passando ali Vendo aquele sangue todo E estavam 100% nem aí E só quando eles entraram No quarto Que eles perceberam Que Susan Lannels Estava se mexendo E fazendo alguns barulhos E foi então Que eles saíram Correndo da casa E começaram a gritar Para alguns trabalhadores Que eram carregadores de imóveis Que estavam naquela rua Dizendo que eles precisavam Chamar a polícia O mais rápido possível E nisso Os trabalhadores Foram até a casa Para ver o que diabos Estava acontecendo E se depararam Com aquela cena horrível E imediatamente Ligaram para a polícia Quando os paramédicos Chegaram no local Susan Lannels Estava 12 horas Tentando lutar Por sua vida E ela conseguiu Ela sobreviveu Mas ela teve Algumas sequelas Incluindo a amnésia Pouco tempo depois A Wonderland Avenue Estava cheia de policiais E repórteres E os detetives Encarregados do caso Foram Tom Lange E Robert Souza No momento em que foi chamado Tom estava no rancho De seu ex-parceiro de trabalho Andando a cavalo E assim que recebeu a ligação Ele ligou para o Robert E eles correram Para a cena do crime E como é de se imaginar O caso foi gigantesco E inicialmente Ele ficou conhecido Como Four on the floor Ou Quatro no chão Por conta de uma chamada De rádio de polícia Onde o policial Falava que tinham Quatro corpos No chão De Laurel Canyon E desde o momento Em que os detetives Pisaram na cena do crime E imediatamente Eles souberam Que seria realmente Um caso muito grande Porque Há um pouco mais De uma década Atrás Havia acontecido O caso Tate Labianca Que tinha tido Um frenese Enorme O detetive Lange Foi o primeiro A chegar no local E ele gravou Tudo Não sei se tinha um cameraman Alguma coisa assim Mas ele estava gravando Enquanto Tom Ia pela cena E meio que explicando O que estava acontecendo E caso alguém Queira ver Tem na internet Mas não recomendo É bem gráfico E mostra tudo E só para vocês terem noção Essa cena do crime Foi considerada A cena do crime Mais sangrenta Horrível E brutal Da história de Los Angeles Ao examinar em local A polícia encontrou A impressão de mão Ensanguentada Na cabeceira da cama De Ron E Susan Lanius E imediatamente Eles enviaram isso Para análise Para ver se Encontravam culpado E enquanto Eles não recebiam Os resultados Eles foram atrás Dos dois membros Da gang Que não estavam na casa E que consequentemente Poderiam saber De alguma coisa E mais importante Quem era o responsável Assim que eles encontraram David Lind Ele foi levado Para o interrogatório E ele disse Que estava em um motel No vale de San Fernando Fazendo alguns negócios De drogas E que passou o dia todo Fora de casa Mas os detetives Que não são bestas Nem nada Eles sabiam Que ele estava Escondendo alguma coisa E algumas horas depois Ele falou do assalto Que eles haviam feito Na casa de Eddie Nash Apenas 48 horas Antes dos assassinatos E que John Holmes Era um cúmplice Em seguida Eles levaram John Para o interrogatório E eles sabiam Que ele estava envolvido De alguma forma Apenas com base Nas informações Coletadas de David Lind Mas Após algumas horas Tentando tirar Alguma informação útil dele Eles tiveram que liberá-lo Porque ele não estava Falando nada Porém John Que sabemos Que tinha uma coisa Assim De ficar um pouco paranoico Ele surtou completamente Ele não queria ser preso E ele sabia Que Eles descobririam Que ele estava envolvido De alguma forma E consequentemente Seria preso E por isso Ele pegou o Don Lembram? Sua namorada De 15 anos de idade E eles fugiram E ficaram nessa Por 5 meses Até se instalarem Em um motel Na Flórida Mas Em uma certa noite Ele atacou o Don Por algum motivo Publicamente Ou seja Várias pessoas Viram aquilo Chamaram a polícia E ela contou Absolutamente Tudo Para o FBI Em relação Aos crimes De Wonderland E na mesma hora Ele foi preso Ele foi acusado De 4 assassinatos Mas ele disse Que não estava envolvido Em nenhum deles E que ele só estava lá Porque ele foi forçado Mas o que ele não sabia Era que A mão ensanguentada A impressão Da mão ensanguentada Encontrada na cabeceira Da cama De Ron e Susan Comprovava que Ele estava envolvido Em pelo menos Um dos crimes Já que aquela impressão Era dele Ele foi extraditado Da Flórida De volta para a Califórnia E se recusou A cooperar com a polícia Eles queriam até Fazer um acordo com ele Para que eles fossem Atrás de Eddie Nash Mas ele estava morrendo De medo Porque nós sabemos Como o Eddie era E como ele adorava Uma vingança Em uma tentativa De convencê-lo Eles o colocaram Juntamente com Don e Sharon A sua ex-esposa Dentro de um quarto De um hotel Para que eles conversassem Decidissem E John queria Que todos eles Entrassem no programa De proteção A testemunha Mas Sharon se recusou Porque quando você entra Em um programa De proteção A testemunha Você praticamente Tem que mudar Toda a sua vida Tem que mudar Seu nome Seu endereço Sua história Absolutamente tudo E ela não tinha Nada a ver com aquilo Ela não estava participando Ela não conhecia ninguém Então obviamente Ela não queria O julgamento De John Holmes Começou em março De 1982 A promotoria Argumentou Que a posição Da impressão Da palma Da mão Na cabeceira Da cama Mostrava claramente Que enquanto John estava Espancando Ron Ele se apoiou Ali para poder Se equilibrar E a sua equipe De defesa Argumentou Que ele mesmo Havia sido Uma vítima No caso Porque ele havia Sido colocado Em uma situação Entre a gang E Eddie Nash E foi usado Apenas como fantoche Eles também Disseram Que ele vivia Na casa Na Wonderland Avenue Então obviamente A sua impressão Da palma Da sua mão Estaria Pela casa Mas ensanguentada Levemente estranho Mas tudo bem E adivinha No dia 26 de junho John Holmes Foi absolvido De todas As acusações O júri acreditava Que ele não queria Estar no meio Daquela bagunça E que ele havia Sido arrastado Para tudo aquilo A única acusação Pela qual ele foi Condenado Foi por desacato Ao tribunal Quando se recusou A fornecer Provas A acusação E o seu julgamento Fez história Considerando Que foi o primeiro Em que fitas de vídeo Foram utilizadas Como prova Visto que mostrava A cena do crime Quando ele foi Libertado da prisão Em 1982 Ele até tentou Voltar para a indústria Porno Mas seu nome Meio que já estava sujo E não deu muito certo Ele chegou A conseguir uma pequena Aparição Em um show E em fevereiro de 1986 Ele testou positivo Para HIV Mas ele manteve O resultado Em sigilo Segredo Só para ele E assinou Dois contratos Para dois filmes Pornos Naquele mesmo ano Eles gravaram Na Itália E após o lançamento Eles descobriram Sobre o HIV De John E que ele havia Feito sexo Desprotegido Com as pessoas Sem avisar Para elas Que ele tinha O que foi Um grande de um escândalo Na época E uma grande De uma Irresponsabilidade Sem tamanho Em janeiro de 1987 Ele se casou Com uma mulher Chamada Lori Rose Em Las Vegas Após contar Que tinha AIDS E durante os últimos Meses de sua vida Ele ficou em um hospital Militar E um dia Antes de sua morte Os detetives do caso Chegaram a lhe visitar Na esperança De que ele quisesse Fazer algum tipo De confissão No seu leito de morte Mas ele disse Que não estava Sentindo muito bem E que escreveria Uma carta Para sua esposa Entregar a eles Mas no dia 13 de março De 1988 Ele morreu Por conta da AIDS Nos anos seguintes A sua ex-esposa Sharon Foi a público E disse Que em um certo dia Enquanto ele estava Tomando banho quente Em sua casa Ele começou a chorar Desesperadamente E gritou Que ela fosse até ele E quando ela chegou lá Ele disse Que ele estava envolvido E que foi forçado A ficar lá Durante todo o tempo E provavelmente Vocês estão se perguntando Jay-Z E onde está Ed Nash Então Alguns dias após O assassinato Os policiais foram Até sua casa Vasculharam tudo E encontraram Uma quantidade Absurda De cocaína E por conta E por conta disso Ele foi acusado E condenado A 8 anos De prisão Mas ele ficou Apenas 2 anos Em 1990 Ed Nash Foi acusado De planejar Os assassinatos Da gangue De Wonderland E foi julgado Na corte estadual Mas o júri Não conseguiu Chegar em um Resultado unânime De 11 a 1 Acontece Que pouco tempo Depois Um de seus associados Foi a público E disse Que ele havia Subornado O juiz Com 100 mil dólares Em dinheiro Pra que ele Saísse da prisão Mais cedo E funcionou Porque ele ficou Apenas 2 anos E ele mesmo Admitiu depois Que ele havia Subornado Uma das pessoas Do júri Com 50 mil dólares Em dinheiro Pra que ela Não concordasse Com o que os outros Estavam dizendo E que consequentemente Não tivesse Um resultado Unânime O que também Deu certo Ele chegou A ser julgado Pela segunda vez Mas novamente Ele foi absolvido E durante A década de 90 A polícia Sempre voltava Até ele Pra ver se eles Encontravam Alguma evidência Porque todo mundo Sabia que ele Era o culpado Ele havia Mandado as pessoas Irem até a casa Em Wonderland E todo mundo Da polícia Sabia disso Mas eles não tinham As provas As evidências Pra que ele fosse Condenado por isso E a mídia Começou a se referir A ele como Aquele que escapou O famoso Como sair impune De um assassinato Só em 2000 Que ele finalmente Foi pego Após uma investigação Conjunta de 4 anos Ele foi preso Por acusação De organização Influenciada E corrupta Por extorsão Que tem como sigla Em inglês RICO Por dirigir Uma operação De tráfico de drogas E lavagem de dinheiro Conspirar Para realizar Os assassinatos De Wonderland E subornar Um dos jurados De seu primeiro julgamento Na época Ele estava com 70 anos De idade E se declarou Culpado Apenas das acusações De rico De adulteração De júri E de apenas Ordenar Que seus capangas Fossem até a casa De Wonderland Apenas pra Pegarem seus Pertences Roubados E que isso Talvez Pudesse Gerar Ferimentos Pois é Ele foi condenado A apenas 4 anos De prisão E uma multa De 250 mil dólares O que sabemos Que pra ele Isso não é nada E no dia 9 de agosto De 2014 Ele morreu Aos 85 anos De idade Já Gregory Diles O seu guarda costas Foi acusado Em 1990 De participar Dos assassinatos Mas também Foi considerado Inocente E morreu de insuficiência Hepática Em janeiro De 1997 E até hoje O caso Dos crimes De Wonderland Não foi oficialmente Solucionado E fechado Apesar de que Todo mundo sabe Quem são os responsáveis E que todo O time de investigadores Desse caso Tem certeza absoluta 100% De que Eddie Nash Gregory Diles E John Holmes São os responsáveis Que loucura E é isso Gente Esse foi o caso Insano De hoje Não se esqueça De se inscrever De deixar o seu like Que é muito importante Para a divulgação Do canal E se você tem Uma sugestão De casos criminais Mitos Lendas Ou basicamente Qualquer tipo de história É só comentar aqui embaixo Que eu anoto tudo E tento trazer O mais rápido possível E também Se você não viu O vídeo da semana passada Eu criei Um novo quadro Com base Em uma sugestão Que um seguidor Me deu Que o nome Vai ser Depois da meia noite Onde eu vou ler Histórias De vocês Relacionadas a crimes Ou alguma coisa Mais sobrenatural Então se você tem Alguma história Manda pro e-mail ddmeianoitestories Arroba gmail.com E é isso Até semana que vem